Vamos lá de novo aqui, reiniciando o round de Sr. Indy Age, de nova sucessão contra Abyss Watchers, de meio à despertada. Aí, foi. Muito bem, deu certo agora, tudo bem? Começamos aí o primeiro round agora, novinha vai para cima, temos o primeiro engage, a novinha está indo para cima com tudo, sem medo. A classe não tem grebe, né? Mas olha esse dano já do Sr. Abyss Watchers. Pegou ali pela frente, Abyss Watchers nervoso, tentando colocar bastante pressão ali em cima da defesa da novinha, pegando pelas costas, foi para o chão. Abyss Watchers já caiu, foi forçado a utilizar o V. Não dá para ir com tanta sede ao pote assim. Sim, Axianzinho está lá sempre, não pode esquecer do demônio que está ali sendo sumonado o tempo inteiro. Primeira vantagem na mão do Sr. Indy Age. Abyss Watchers vai começar a avançar, está com o buff da despertada já, hein? Abyss Watchers já puxou o buff, olha quem vem, o Axian em cima dele, traz eco meu solto. Quando ele tentou pegar pelas costas, achou que a novinha estava desprotegida, só que ela tem ali uns 25 olhos olhando para onde as coisas estão acontecendo, protegendo ela de todos os lados. O Axian veio nervoso, cuspindo gelo para tudo que é lado, jogou a meia para o alto, sem o ver nas mãos. A novinha fez a festa e levou para casa tranquila, tranquila. Muito bem, vamos para o segundo round. Lá vamos nós, começamos o segundo round, vamos ver como o Sr. Abyss Watchers vai lidar com essa parada agora. Uma partida complicada, partida complicada. Buff da despertada de novo já? Olha o Axian de novo, o Axian levou para cima. A meia conseguiu escapar dessa, a nova não conseguiu prolongar, agora temos a meia colocando pressão, foi para cima, deixou bastante dano ali em cima da novinha. O Axian está no seu modo enraged agora, tem que tomar cuidado. Se o Axian já era um problema no seu modo normal, quando ele está tranquilo, imagina quando ele está puto. Olha o Axian chegando, Shift que entrou, o Axian veio para cima, jogou no chão. A novinha não prolongou o combo, aí complicou, a novinha está tendo que jogar. O Axian não está conseguindo matar sozinho, a novinha já fica com problemas. Olha o dano, o Axian falou, não pode deixar que eu mato, irmão, pode deixar, pode deixar, está tranquilo. Subiu ali, já deu 50% de dano, Abyss Watchers já ficou ligado, já ficou esperto. Abyss Watchers vai recuperando o HP. Axian ainda está no seu modo enraged. Subiu, conseguiu escapar agora, Abyss Watchers foi para o chão de novo. Conseguiu puxar o V, mas é um absurdo. A meia não consegue chegar perto de jeito nenhum sem o Axian aparecer com um dano em área absurdo. Axian chegando atrás, é, a meia conseguiu escapar, foi para cima, frente a frente. E levou, meus jovens, no frente a frente. Trincou os olhos, arregalou as orelhas, foi bufando. Fez o frente a frente sem medo e com todo ódio no coração. A novinha não conseguiu tancar, foi na porrada franca, na trocação legítima. Foi com cavalo aparecendo, Axian aparecendo, soldado, escudo. A meia levou tudo para casa, na porradaria franca, empatando a partida. Vamos agora para o round final. Começamos o segundo, terceiro e último round agora. Abyss Watchers vai mantendo a distância por enquanto. Na paciência, na cautela, está querendo entrar na mente. Está querendo entrar na mente da novinha, fazendo ela correr atrás do prejuízo. Sem pressa. Abyss Watchers está tramando algo. Abyss Watchers está tramando alguma coisa. Está na estratégia. A meia vai dar um retorno agora. Indy Age ali já começou... A ficar um pouco escaldado. Já não estava querendo correr atrás mais. Talvez o plano do Abyss Watchers já esteja começando a funcionar. Olha o Trazé. Conseguiu escapar. Foi para cima. Deu ali um tapa nas costas. A novinha já sentiu um pouquinho do dano. Tentou ali esconder, mas está batendo a cara na parede. Trazé para cima do Abyss. Defendido. Vai esperar um minuto, talvez. Talvez o Abyss Watchers esteja enrolando ali para descer para um minuto. O HP dos dois vai descer para 50%. Ele vai tentar tirar o prejuízo no frente a frente. Quando a novinha estiver com menos HP. Olha o shift direito. A novinha sentiu a pressão. Abyss Watchers vai pressionando. A diferença de HP favorece a ele. Novamente temos o Axion no seu modo Enrage agora. Abyss Watchers na estratégia total. Faltam 10 segundos. Vai chegar. Vai chegar o momento. Parece que é isso que ele está esperando. Batemos um minuto. O HP desce para 50% agora. O HP dos dois está igual. Abyss Watchers não está com pressa. Foi para cima. Subiu o Axion. Trazé escapou também. O dano é grande. É o frente a frente. A novinha está tomando prejuízo. Red Moon nele. A estratégia está funcionando. O avião trazé mais uma vez. Abyss Watchers vai para cima. Pega pelas costas e leva. Na poradaria. Em cima da defesa. A vitória fica com a Maywa. Na estratégia máxima. No trabalho psicológico. Na paciência. Na cautela. O menino levou para casa. Meticuloso. Meticuloso. Vitória do senhor. Abyss Watchers de Maywa. Leva aí de dois a um. De virada. Sensacional, meus jovens. Você está doido.